Mãezinha do céu Jesus é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é seu filho Eu também sou Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Vou te consagrar A minha inocência Fada sem cessar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu 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 Mãezinha eu quero te ver lá no céu